Olha, português, uma palavra não, duas palavras, essa e essa. Primeira ele, uma palavra ela, é, Libra e Sinalização, como? Eu mostro pra você, olha, esses dois português aqui, mas aqui ao lado, e esses, isso daqui de desenho, não, isso e isso, Libra e Sinalização, é, então, esse e esse significa o quê? Eu mostro pra você, olha, esse primeiro, rosto, olhando para o lado, ok? Essa mão aqui, assim, apontando aqui para o lado, assim, ó, viu? Então, você pode ir na minha direção, peraí, ó, ali, ou ali, ele ou ela, né, ele ou ela. Então, olha, o segundo, o último, o que é? Uma mão assim, outra mão assim, ó. Deixa eu ver, mas, por que esse sinal assim? Sinaliza ele ou ela, normal, formalmente. Isso daqui, ele ou ela, se ele fica escondido. Ah, ele ali, ó, mas eu tô sinalizando pra ele não me ver. Então, ele ali ou ela, espaçado, ele, ela, ele ali, ó, ele ali, ela, ali, ó, ali, entendeu? Por trás desse rindo, escondido, espaçado. Então, parece o formal sinal assim, ele ou ela. E esse daqui usa segredo e espaço só, não é? Então, olha, português, essa é essa palavra, ele, pra homem, e segundo, ela, mulher, né? Sinalização, não. Não precisa, direto, ele ou ela. Por quê? Pessoa vê e percebe já, viu, ele ou ela e percebeu. Não precisa, não é importante homem ou mulher, não é importante. Ele ou ela só, apontação simples, cultura e cultura diferentes. Vamos!